Então, vamos juntos agora tentar investir no Tesouro Direto, que vai ser onde eu vou botar minha renda fixa. Lembrando que a renda fixa não é pra você ganhar dinheiro, não é pra você alavancar seu patrimônio, é pra você fazer a tua reserva de segurança, que pode ser em qualquer coisa que você dê mais um. O que é dê ou dê mais zero? Retirada com um dia, retirada com zero dia. Então, vamos na prática fazer os investimentos que vai ser pra você fazer sua reserva de liquidez, sua reserva de segurança. São vários autores que me embolam, porque um fala que é reserva de liquidez, outro fala que é reserva de segurança, outro fala que é colchão financeiro, resumindo, é toda a mesma coisa. E lembrando, esse primeiro colchão vai ser de mil reais, foi explicado no vídeo anterior aprofundadamente. E se você quiser ver a explicação, vai no vídeo anterior e deixe seu like, se inscreva no canal. Rodrigo Muniz, coach financeiro. E praticamente, vamos junto no Instituto Rodrigo Muniz, a IES, vai ter vários cursos esse ano. Vai abrir minha turma de mentoria também, pra pessoas que querem saber mais de investimento, de finanças mais a profundo, perto de mim. Vai abrir o curso, assessoria financeira de liquidez. Essa é uma ótima oportunidade pra você saber finanças, ter educação financeira e se aprofundar. Que educação financeira vai mudar a sua história. Pode, né? Só vai mudar se você entrar em ação. Então, eu tô aqui comprometido pra te ajudar. Então, vamos lá. Vamos, na prática, começar a fazer a reserva de emergência. Lembrando, de mil reais. Depois da reserva de mil reais, por ter que livrar dessas dívidas. Eu aprofundei um pouco das dívidas no outro vídeo. Eu não vou ser redundante aqui no curso. Eu vou muito mais a fundo. Depois que você eliminar suas dívidas todas, praticamente todas, menos a da casa, você vai fazer a tua reserva. Lembrando, tendo o teu orçamento pra saber quanto que você gasta todo mês. É três meses, seis meses ou dois meses do seu gasto, dependendo da tua profissão, da tua área e do que você também quer fazer. Não adianta falar se você quer fazer e você não faz e nem quer. Então, eu não posso... Eu posso te ensinar a pescar. Eu não posso te dar o meu peixe. Então, eu tô te ensinando educação financeira na prática. E vamos lá na tela pra investir. Isso daqui, no outro vídeo eu falei como, sem vez de como abrir uma conta na corretora, que praticamente, como abrir uma conta na rede social, só vai praticamente ter que mostrar alguns documentos, né? e vai te dar acesso aos mercados financeiros, pra você um mercado de investimento. E hoje eu vou estar fazendo investimento na minha reserva de liquidez no Tesouro Direto. No outro vídeo, no outro vídeo eu expliquei vários, vários coisas mais aprofundado. Eu, agora, eu tô comprando esse título do governo. Só pra você estar ciente. Investimento efetuário com sucesso. Show agora. É só acompanhar o crescimento do seu investimento, crescimento do seu patrimônio. Foi na prática que eu tô investindo. Começou o ano de 2021, então, a meta desse ano, como eu falei, é 50 mil. 50 mil de investimento, 50 mil. Vou estar te mostrando como fazer. Em janeiro foi esse investimento inicial que a gente tá montando a reserva. No próximo investimento eu vou montar uma carteira de ações, pra você acompanhar o crescimento das ações, em fundo imobiliário, em ações. Eu vou explicar o que é uma coisa, o que é outra. Eu já expliquei hoje o que é reserva. Eu vou investir praticamente na prática pra você acompanhar. Então, se você quer me acompanhar, passa primeiro a tua reserva de mil reais. Nos próximos meses, no próximo investimento, eu vou estar te ensinando outras técnicas. Você primeiro pode juntar uma porcentagem do teu salário, da tua remuneração. Pode ser 10, você vai demorar mais pra fazer tua reserva. Pode ser 20 ou pode ser 30%. Quando você faz com 30%, a sua reserva de segurança, você praticamente consegue estruturar ela muito rápido. E você praticamente estruturando a sua reserva, aí que você vai poder alavancar seu patrimônio, alavancar seus ativos em ações, em fundo imobiliário. E eu vou estar te falando nesse próximo vídeo, passo a passo. Deixe seu comentário se tiver com alguma dúvida. E deixe o seu like nesse vídeo. E muito obrigado. Live toda quarta-feira, às 8h e 7h da noite. E provavelmente, esse mês vai abrir a turma. A assessoria financeira de elite, fica ligado e até mais. Um forte abraço. E aí E aí E aí